Agora preste atenção nessas imagens que eu vou mostrar pra você. Elas são revoltantes, elas mostram a agressão covarde que um homem sofreu numa cidade da nossa região. Observe que ele está caminhando, é abordado por dois rapazes que pedem informação, na hora que ele passa, o que acontece? O bandido joga esse homem pro chão, extremamente agressivo, na tentativa de roubá-lo. O comparsa depois ajuda, também vai puxando esse homem, vai batendo nele, leva um chute, esse homem leva um chute, essa vítima. E depois os bandidos fogem, então, e essa vítima fica ali praticamente sem saber o que fazer, desgovernada. E o Rafael Sanches traz mais informações pra gente sobre esse caso revoltante. O Rafa, onde aconteceu e o que eles levaram desse homem? Ô Pedro, foi em Apucarana, viu? Rua Aribarroso, na Vila Nova, acabaram levando o celular desse homem, as imagens estão aí revoltantes, ele é o Moacir Mafra. Ele contou que tinha ido dar uma volta, estava voltando pra casa, aí passou um carro por ele com quatro pessoas, nessa situação aí duas pessoas desceram, primeiro perguntaram pra ele como fazia pra chegar até o centro da cidade, aí depois que ele respondeu começaram a anunciar o assalto, começaram a bater nele, derrubaram o Moacir no chão, deram chutes na cabeça e acabaram levando o celular dele, uma violência gratuita desse homem que tem 48 anos e foi agredido ali em Apucarana. Situação muito difícil, viu Pedro? Demais, Rafael. Muito obrigado pelas suas informações, daqui a pouquinho você volta. Revoltante, pessoa sai de casa, vai dar um passeio, tomar um ar, e a hora que volta é obrigada a passar por isso. É vítima de um roubo violento, é agredido, e tudo isso por conta de um celular, o que está valendo a vida do ser humano hoje, né?